Música Vem aí um novo Grenal de Mesa, um novo cenário neste momento está sendo feito pela arquiteta Pamela Trezel um novo programa ainda mais interativo, novos convidados e um programa que promete agitar ainda mais a região depois de um ano vem aí um novo Grenal de Mesa, aguarde Música Termina nesta segunda-feira 30 de abril o prazo para enviar a declaração do imposto de renda da pessoa física até o momento apenas 4,9 milhões de contribuintes ainda não haviam acertado as contas com o fisco o prazo para entrega da declaração começou em 1º de março está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis em 2017 em valores superiores a R$ 28.559,70 no caso da atividade rural deve declarar quem teve receita bruta acima de R$ 142.798,50 a multa para quem apresentar a declaração depois do prazo é de 1% por mês de atraso com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% sobre o imposto devido o programa de preenchimento da declaração do imposto de renda da pessoa física de 2018 ano base 2017 está disponível no site da Receita Federal Música Música Música